E aí, galerinha! Beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galera, é um vídeo muito especial, um vídeo muito da hora, porque a addon que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, mano, eu vou falar que é a melhor addon de Minecraft pra survival, porque era o melhor mod do Java, tá ligado? É a addon do Ori Spawn, galera. Pra quem não conhece o Ori Spawn, mano, é onde tem aqueles mobs monstruosos, tipo Mobsilla, The King, The Prince, tá ligado? Mano, muito da hora, muito da hora, que o Rezende já gravou, Paraíso, Educoff, mano, Minecraft é a série, caraca, que nostalgia! Então já vai deixando seu like aí, porque deixando seu like motiva a trazer mais e mais vídeos pra vocês, mais addon, procurar, pesquisar. E se não for, se inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque se inscrevendo no canal e ativando o sininho, vocês não ficam por fora de nenhum conteúdo, de nenhuma review de addon que eu vou estar fazendo pra vocês, ou sério, um vídeo diferenciado. O que você vai falar comigo nas redes sociais, tá aparecendo aí na tela, e já vou mostrar a addon aqui pra vocês. Antes de tudo, eu quero mandar um salve pro meu amigo Ace, e pro meu amigo Polar, que pediu no último vídeo. Então um salve aí pra vocês, se vocês quiserem salve no próximo vídeo, comenta salve no vídeo, que eu vou estar deixando aí pra vocês, beleza? Então tá bom, galera, primeiramente eu já separei aqui esse baú da armadura, mano. Tá, vamos tá pegando aqui as armaduras, tá? É um baú de armadura aqui bem top. Hum, na real, eu nem sei se dá pra usar ou não. Clicando com o botão direito e shift, ó, essa dá pra usar. Tá, já encheu minha vida. Ah, só uma peça funciona como todas, galera. Caraca, eu não sabia, ó. Que nem eu usei aqui, sem querer eu coloquei a Royal Guardian. Ô, louco, ó, eu fico até, ó, pulando aqui que eu não caio. E vamos ver, e coloquei agora a... A da Tecrim, galera. Caraca, mano, eu não sabia, velho. Não sabia, eu acho que você faz o peitoral com isso. Caraca, mano. Mas deixa eu ver se dá. Não, ó. Só uma mesmo. Caraca, não sabia, galera. Tá, não sabia. Caraca, velho, muito da hora, galera. Muito da hora mesmo essas armaduras. Mano, também já pode ter vendo ali que tem muitas... É, como posso dizer? Tem muitas vacas diferentes, galera. Olha o tanto de mob que tem aqui. Meu Deus do céu, tá bem da hora mesmo. Tá, vou tá separando aqui que agora... Mano, ó as espadas, galera. Pega a Royal Guardian, galera. Meu Deus, ó a Royal Guardian. Tá prela. Ó, a Slacers Road. Ó a Big Bertha, galera. Big Roberta, mano. Olha. Ai, eu me explodi. Que susto da miséria, mano. Eu não sabia que explodia. Tá, agora sei. Explode, tá, galera. Explode. Então, se eu tiver sem armadura, eu morro. Esse daqui, ó, o machadão não explode. Caraca, mano. Tá, então a gente vai descobrir que esse daqui explode e eu não posso bater. Mano, olha que top, galera. Eu vou matar esse bicho aqui só pra vocês verem. Mano, olha que da hora, galera. Pra quem conhece esse Adam aqui, ó. Toma aqui. Toma aqui. Toma. Elas me dão maçã dourada, galera. Se liga. Me dão umas maçãs douradas, mano. E tem as outras vacas. Tipo, tem uma diferenciada ali em cima. Eu não... Eu acho que ela dá maçã normal, galera. Deixa eu ver. Vamos bater aqui com a Big Bertha. Toma. Tá, ela me dá maçã normal, eu acho. Caraca, muito top, galera. Meu Deus. Só não tem nessa Adam a nova dimensão, né, velho? Que tem a dimensão das formigas que você clica com o botão direito e vai. Eu acho que aqui não tem. Na real, não sei, galera. Mas, mano, olha que top essas espadas, galera. Tá, prelo. Ó, espada, espada. Ó, a Big Bertha. Tá, essa daqui eu não posso ir. Ó, o machadão. Caraca, tá? Tá, agora eu vou mostrar a parte legal da Adam, galera. Meu Deus do céu. Tô até com medo. Nossa, eu tô com medo. Eu vou separar aqui as espadas que eu vou tentar lutar com o bicho, mano. Big Bertha. Tá, vamos guardar esse. Eu vou pegar também uma armadura, galera. Deixa eu entrar aqui no game mode. Só pra pegar uma armadura que eu vou tentar lutar contra... Nossa, eu vou tentar lutar, galera. Meu Deus. Cream. Tá, é, eu fico com esse negócio na minha frente, galera. Eu não sei por que eu fico com isso na cabeça. Deixa eu ver se eu tirar aqui. Tá, vamos ver aqui. Ah, não dá, velho. Caraca, mano. Olha o bug da versão 1.16... É, 1.... Nossa, esse que é o triste, galera. O bug dessa versão deixa assim, galera. Caraca, velho. Então, aí, ó. Eu recomendo vocês, galera. Se vocês for jogar... É... Eu vou tá recomendando vocês jogar na versão 1.16... É, 1.100. Não joga na 1.16.200, não, galera. É meio alagada a 1.16.200. Então, ó, recomendo vocês não jogar na 1.16.200, tá, galera? Que ela é meio alagada pra addon. Mas, enfim. Então, vamos começar aqui a brincadeira. Porque, meu Deus. Agora vai ser legal, galera. Nossa, agora vai ser legal. Meu pai do céu. Nossa, galera. Nossa, vai dar muita merda, galera. Meu Deus do céu. Vai, vamos lá. Tá, eu vou aproveitar quando eu tô no criativo, então eu consigo voar. Então, toma aqui. Meu Deus, ó, o robô. Ai. Tá, esse daqui é um pequenininho. Com medo. Olha os robôzão. Nossa, mano. Esse bicho aqui é mó forte, galera. Beleza. Olha lá, eles lutando, véi. Tá, esse daqui é a vaquinha. Tá, essas são as borboletas. Esse é outro robô. Esse robô é tudo de outra dimensão, véi. Tá, já joga tudo fora aqui dos robôs. Mano, já já começa a alagar tudo aqui, galera. Mano, certeza que vai alagar. Deve ser muito pesado isso. Beleza, vamos montar mostrando aqui. Que bicho é esse? Tá, uma borboleta. Tá, um castor. Não sei o que que é isso. Não sei o que que é isso. A vaquinha. Tá, outra vaca. Ah, esse daqui dropa maçã dourada normal, galera. Aquela dropa do cap. Então é, isso daí mesmo. Esse daqui, não sei o que que é. Putz, mano. É uma flor doida. Olha o T-rex, galera. Olha o T-rex, que top, velho. Meu Deus. Mano, eu tô com medo. Porque vai começar... Mano, calma aí que eu tô com medo. Tá aqui. Outro dinossauro. Outro dinossauro. Ah, ó o Mobzilla, velho. Nossa, ó o Mobzilla, galera. Meu Deus. Olha o Mobzilla, mano. Nossa, galera. Eu spawnei o Mobzilla sem nem ver. Tá, vamos então spawnar o T-Prince pra lá, galera. Meu Deus, eu acho que vai lagar porque eles explodem muita coisa. Tá, esse é o T-Prince, galera. Eu acho que quando você mata o T-Prince, vem o T-King. Na real, não lembro. Vamos matar aqui o T-Prince. Deixa eu ver. Não, não. Agora, ó o T-King. Meu Deus. Ó o T-King. Ó o T-King, galera. Nossa Senhora. Ó o T-King. Tá preula, galera. Meu Deus do céu. Vamos lá. A T-Prince. Cadê a T-Prince? Tá, e agora a T-Prince, galera. Vamos lá. Meu Deus. Olha a T-Prince, galera. Nossa, agora vai dar muita merda, velho. Nossa, a T-Prince vai ficar lutando aqui com o T-King, mano. Nossa Senhora. Olha isso, galera. Meu Deus. Vai dar muita merda, velho. Calma aí. Deixa eu ver aqui no vídeo. Campo de visão tá certo. Vamos deixar aqui mais renderização. Ó o T-King tá aqui. Mano, eu vou spawnar tudo, velho. Mano, deve ser... Nossa, só o T-King aqui, velho. Cadê o Mobzilla pra cá? Nossa, só o Mobzilla. Nossa, tá tendo duelo de gladiadores aqui, galera. Meu Deus do céu, mano. E até sei o que eu vou fazer aqui. Caraca, rapaziadinha, mano. Tá lagando. Tá começando a lagar, velho. Nossa, mano. Duelo de gladiadores, velho. Vamos pegar isso, 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 isso. Vamos tá juntando aqui. Vamos usar a Royal Guard. Vamos pegar a maçã. Muita maçã. Calma aí. Mano, já vou até comer aqui, galera. Porque eu sei que se eu entrar no survival, eu morro. Nossa, tá. Tô no survival. Beleza. Tá lagando muito. Nossa, tá lagando demais, galera. Esse cara deve estar explodindo tanto que tá lagando muito. Meu Deus do céu. Tá prela. Nossa, galera. Socorro. Entrei no survival só com os três. Nossa, tá lagando demais, velho. Nossa, entrei no survival só com os três, velho. Entrei no survival só com os três. Vamos ver. Nossa, eu acho que eu tomo hit kill, mano. Tá prela. Vem, 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 Mobzilla. Eu não sei nem onde eu tenho que bater nele. Tá, é aqui no pezinho, ó. Toma. Até agora não me deu nem dano, galera. Tá prela, mano. Meu Deus. Nunca fazem isso na vida de vocês, galera. Não spawne tudo isso de bicho, velho. Nossa, Mobzilla tá sendo... Morri. Hit kill. Hit kill, galera. Tem nem como, mano. Socorro. Socorro. Galera, meu Deus. Eu vou encerrar o vídeo, mano. Tá maluco. Galera, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostaram, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Download tá aí na descrição. Caraca, moleque, mano. Tenho nem o que dizer, velho. Olha a merda. Falou, 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 tropa. Meu Deus. Falou, 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 Legenda por Sônia Ruberti